Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse final de semana teve prova do Lampião e Irã Malfitano foi o campeão. O ator ganhou os poderes das chamas vermelha e amarela. A dinâmica começou com o sorteio dos dois cabeças de chave entre os participantes. Jayan e Irã Malfitano se deram bem. Cada um deles teria sete colegas para ajudar, mas a escolha foi feita pelos times adversários. O time roxo ficou com Irã, Rose, Deolane, Bárbara, Tatisaki, Ingrid, Bruno e Thomas. O time amarelo foi composto por Shai, Débora, Bia, Ruivinha de Marte, Kerline, Moranguinho, Pétala e Alex. A prova só será transmitida nesta segunda-feira durante o programa, mas o resultado já foi anunciado na internet. Irã Malfitano voltou para a sede com o Lampião em mãos. A partir daí, eles deveriam formar a nova Baia da Fazenda. Shai, que foi o líder da equipe perdedora, chamou Moranguinho para a Baia. Moranguinho chamou Débora. E Débora chamou Bruno Tálamo novamente para a Baia. Você gostou do resultado? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da Fazenda. Até logo!